Por que COE não é recomendado por você? Por que eu não falo positivamente sobre COE, então? Por exemplo, abri aqui agora do computador, que está aqui do meu lado, XP Bolsa Americana Bidirecional, tá? Esse é um COE. Ele é um COE de 5 anos e 6 meses. E o que é um COE? Um COE é um Certificado de Operação Estruturada, tá? Na prática, olha só o que diz aqui no site da XP sobre esse COE. Vamos lá. Ó, esse é um COE de investimento no índice S&P 500, então é um investimento em ações americanas. S&P 500, ele pega 500 ações americanas e calcula a rentabilidade média das ações americanas, tá? Em linhas gerais, é isso. Então eu estou investindo e tendo a rentabilidade média das ações americanas. Só que ele oferece o quê? Capital protegido. Ó, ele permite ganhos tanto na alta quanto na baixa do mercado de ações norte-americano. E quando eu olho isso aqui, meu Deus, isso aqui não é um investidor sempre em alta? Num investimento só? Não. Por quê? Tu vai entender. Olha só. Bolsa Americana Bidirecional. Vantagens. Primeiro, exposição à Bolsa Americana com alta ilimitada. Ilimitada. Então, se as ações americanas subirem, eu tenho um potencial de alta ilimitado. Só que tem uma taxa por trás ali que não está bem explicada aqui, mas está tudo bem. Eu tenho um potencial de alta ilimitado. Tem uma possibilidade de ganho tanto na alta quanto na queda das ações americanas. Caraca, que maravilha, né? Aqui entra o problema. Eu tenho um ganho máximo entre 15% e 25% em caso de queda. Aqui entra o problema. Tá? Por que que entra o problema? Olha só. Cinco anos e seis meses. Em cinco anos e seis meses, quanto que os preços de tudo que a gente consome, de tudo que a gente compra no dia a dia, aumenta? Se a gente for olhar na média, na média, quanto que é? Quanto que é a inflação aqui no Brasil? Na média, 6% ao ano, tá? Agora, em 2020, está em 4 e pouco, mas na média 6% ao ano. Vamos pegar a média. Se eu fizer 6 vezes 5,5, fazendo uma conta aqui bem simples, uma conta que muita gente fala, uma conta de padaria, bem simples. Então, eu peguei aqui 6% ao ano vezes 5,5, vezes 5 anos e meio. Se eu fizer só essa multiplicação, essa conta é errada. O número é maior, tá? Isso aqui é juro composto, não é juro simples. Eu fiz como juro simples, tá? Então, aqui já me diz que a inflação é 33% em 5 anos e meio. Se eu tiver um ganho de 15% e a inflação for 33% no mesmo período, eu estou perdendo 18%, estou perdendo de forma real 18%. Vinícius, o que é esse tal de inflação? Me explica isso. Vamos lá. Inflação. Vai no mercado hoje, com 100 reais. Aí, lembra de quando tu ia no mercado com 100 reais 10 anos atrás. Tu comprava muito mais coisa, não comprava? Hoje tu compra menos. Por quê? Porque as coisas aumentam de preço. O aumento médio dos preços de tudo que a gente consome no dia, no dia a dia, se chama inflação. Então, adianta alguma coisa tu ter uma rentabilidade de 15% se tudo que tu compra no dia a dia subiu 30%, é claro que não. Tu está perdendo dinheiro. É isso que está acontecendo com a galera que investe na poupança até hoje. Só investe em renda fixa até hoje. Está perdendo dinheiro e não está vendo. Tem um trilhão de reais praticamente na poupança sendo dilacerados, derretidos. E as pessoas não enxergam isso. Elas pensam que está rendendo pouquinho, está rendendo nada, está perdendo dinheiro. Então, olha só, se eu tiver 15% a 20% de ganho em caso de queda, não me adianta. Porque a inflação vai ser 30%, vai ser 33%. Quem sabe vai ser 35%, 40% nesse período de tempo. Então, eu vou estar perdendo dinheiro de forma real. Só que as pessoas não analisam de forma real. Elas analisam mais de forma superficial, porque pouca gente fala isso. Pouca gente alerta sobre isso. O que importa é a tua rentabilidade acima da inflação. A tua rentabilidade real, não a rentabilidade nominal, o número que aparece ali para ti. E aqui está a charada. Se eu tenho um potencial de ganho máximo entre 15% e 25%, num caso ruim, não adianta. Eu não estou ganhando 15%, eu não estou ganhando 25%, eu estou perdendo 18%, estou perdendo 8% nesse cenário. Sendo que eu poderia, se eu estivesse aplicando o método investidor sempre em alta, eu poderia estar fazendo o quê? Cada vez mais vendendo aquilo que está em alta e comprando o que está em baixa, para eu potencializar muito mais a rentabilidade quando o ciclo se inverter, quando o ciclo virar. Então, por que eu não entro em COI? Primeiro, eu não tenho uma boa simetria de ganhos e perdas. Se eu tiver um momento de queda, eu vou ter um ganho menor que a inflação, se eu analisar a média historicamente, certo? Se eu, se acontece uma alta, beleza, eu posso ter alta. Tem taxas aqui, e claro, eu não vou ler todo o material publicitário aqui desse COI, mas tem taxas aqui que variam entre 13% e 5% ao ano, que elas não são totalmente explícitas na documentação. E essa é uma grande luta, um grande embate que muita gente tem contra as empresas que oferecem COI. Não estou entrando nesse critério aqui, não estou dizendo que sou contra. Para mim, cada empresa faz o que quer. É cada pessoa que tem que ter conhecimento para tomar suas próprias decisões. Mas entenda que está limitado aqui. Você tem um ganho máximo de 15% a 25% no cenário de queda. Sendo que você pode ter um ganho muito maior no cenário de queda, aplicando o método investidor sempre em alta. Fora isso, tem a questão da liquidez, que eu prezo muito. Todo investidor, todo investidor que se preze, ele valoriza liquidez. O que é liquidez? É a possibilidade de tu resgatar outros investimentos a qualquer momento, se tu quiser. Aqui, tem uma possibilidade de negociar esse investimento após 3 meses. Só que, quantas pessoas estão negociando ações? Milhões de pessoas. Quantas pessoas estão negociando esse COI aqui? Muito pouca gente. Então, para alguém querer comprar o teu COI, vai te oferecer um preço lá embaixo, porque tem pouca gente comprando e vendendo. Entende? Vai num mercado onde não tem nenhum mercado próximo. É tudo mais caro lá. Vai num mercado, num centro, por exemplo, onde tem vários mercados. O preço é tudo parecido. Por quê? Porque tem mais gente negociando, comprando e vendendo ali. Então, por todos esses aspectos, COI sai fora. É totalmente fora da minha visão como um bom investimento. Me tira liquidez. Não tem uma boa simetria de valorização, em caso positivo e negativo. Não me garante que eu vou estar sempre em alta. Não me garante que a bolsa vai cair e eu vou lucrar. Na verdade, eu vou estar perdendo dinheiro, mas os meus olhos estão sendo enfeitiçados por um número que não reflete a realidade. Entende? Então, muito cuidado.